Eu tenho aqui hoje três modelos de relógios que eu aconselho que você não use se você quiser um visual elegante. Eu sou a Marina Gasola e ensino mulheres a estarem sempre seguras, bem vestidas pra qualquer ocasião. Se você não me segue ainda, me siga aqui no perfil pra não perder as próximas dicas e já curte esse vídeo. Primeiro, esse tipo de relógio digital que tá na cara, gente. É um relógio de estilo completamente esportivo. Então eu indico realmente pra prática de esporte, pra ir pra academia e somente. Não é um tipo de relógio que vai combinar com o visual casual urbano ou mais contemporâneo ou... Enfim, não é um relógio elegante. Esses relógios que têm muita informação de cor, de texturas, de brilhos, detalhes, também não são elegantes. É, na verdade, um tipo de relógio muito juvenil, até mesmo pra adolescentes, na minha opinião. Ou pra uma pessoa que tem um estilo muito criativo, que realmente gosta de misturar cores e puxam também pra um lado mais esportivo. Ah, agora a polêmica. O Apple Watch. Gente, eu sei que tem muita gente que fala, mas eu uso, eu adoro meu Apple Watch, eu uso até mesmo com pulseira de metal, acho que ele fica mais elegante. Tudo bem, eu tenho o Apple Watch, uso o Apple Watch bastante, gosto muito, mas só pra prática esportiva. Eu realmente tenho um estilo que não condiz com o Apple Watch no meu dia a dia. É um estilo realmente também esportivo, mesmo que você use com pulseiras mais incrementadas. Pra as mulheres que têm um estilo um pouco mais esportivo, casual, esportivo, ele até dá pra usar.